A polícia militar teve conhecimento de que duas pessoas foram atingidas com disparos de arma de fogo no bairro Assucena, na noite desta última quinta-feira, dia 1º de dezembro. A polícia foi informada que o autor dos disparos chegou no local utilizando uma moto pop de cor vermelha. Logo após atirar, o elemento acabou empreendendo fuga. A polícia fez rondas, mas não conseguiu localizar o autor dos disparos. As duas vítimas foram encaminhadas para o hospital de Balsas. O tenente-coronel Carlos Rogério, comandante do quarto PPM, traz informações sobre essa ocorrência de dupla tentativa de homicídio registrada aqui na cidade. Pois bem, no período noturno, fomos acionados via Copom 90, atendimento emergencial, praticamente uma tentativa de homicídio ali no bairro Assucena, em que o autor do disparo passou numa pop vermelha e efetuou vários disparos contra uma pessoa. De posse da informação, o rádio patrulha foi no local e avaliou a dinâmica do crime. Então, teve um disparo direcionado para certa vítima lá no local, pegou na perna e outro de raspão na cabeça. E uma segunda vítima também pegou um disparo. A inteligência foi também no local e averiguou que possivelmente uma dessas vítimas que recebeu disparo na perna teria uma rixa com um possível autor, um cidadão infrator em suspeição. A inteligência está lavrando as informações, avaliando, passou para a rádio patrulha, nós estamos fazendo a lavratura do boletim de ocorrência para entregar para o órgão competente. O que nós temos da dinâmica do crime, que foi praticamente direcionado, tem capos de 380 que foram recolhidos no local e também encaminhados para a polícia civil.